Música Este lugar é um lugar onde nós fazemos um trabalho maravilhoso em prol da saúde do esporte A equipe Regiane tem 13 anos de existência aqui na praia de Copacabana que é uma praia, uma das mais famosas do mundo onde aqui se ganha saúde, vigor físico e uma qualidade de vida Música Eu gosto da equipe Regiane porque nela eu pratico esporte, ganho saúde e encontro com os meus amigos Música Eu tenho 10 anos e pratico muitos esportes Gosto dos esportes, essa equipe é muito boa Música Eu faço vôlei aqui na equipe Regiane há um ano e nesses um ano eu melhorei muito e também pratiquei muita e aprendi muita coisa aqui Música Eu cheguei agora na equipe Regiane, só que eu estou gostando muito Música 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 . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... Eu comecei na escolinha em maio, eu pretendia ficar só dois meses, mas daí eu gostei, e até hoje não parei, né? E não pretendo parar. É um esporte super, super legal, além de fazer bem para a saúde, faz bem para o teu ego, né? Eu estou aprendendo cada dia mais, entendeu? E o professor Claudio aqui, que está sempre apoiando a gente no dia a dia, sempre dando toques novos, né? E a própria equipe mesmo, quando você erra, daí um vem, dá um toque, entendeu? Para que você fique cada vez melhor. E daí hoje eu tenho a oportunidade de jogar à noite, final de semana, em outros grupos, através da escolinha, que antes nem em outros grupos eu jogava, porque eu não tinha a menor noção de vôlei. Ou seja, eu nunca tinha pego numa bola de vôlei, né? Fui pegar aqui na escolinha do Claudio da Regiane. Essa aqui é a dupla Ingrid e Camila. Elas são a categoria sub-19. Estão treinando em vistas para disputar um bom Campeonato Brasileiro e Carioca. Estão treinando comigo há mais ou menos seis meses. E é uma dupla que eu acredito que vai conseguir grandes resultados. Estão evoluindo a cada dia, a cada torneio. E aí, com a palavra Ingrid agora. Você está treinando para quê? Quais são os seus objetivos? Fala Ingrid, brasileiro. Bom, meu objetivo é chegar em primeiro no brasileiro, porque eu acho que a nossa dupla tem uma boa sincronização e pode conseguir. E aí, com a palavra Ingrid agora. E aí, com a palavra Ingrid agora.